E olha só, um estudo feito por uma organização sem fins lucrativos, a Etos, mostra que no Brasil, nas maiores empresas, as mulheres ainda não são tão presentes quanto os homens, o que comprova ainda aquela desigualdade no mercado de trabalho. Aqui na região tem empresa que está tentando reverter esse quadro. É aí, atrás do balcão, escondidinha, que Lúcia tenta melhorar de vida. A vendedora trabalha nesta empresa de materiais para construção há três anos e sabe bem como é batalhar por reconhecimento no mercado de trabalho. A gente começa de baixo, mas o meu pensamento é lá na frente, estar lá em cima, conseguir, quem sabe, uma gerência. Igual a ela, um estudo de um instituto que ajuda as empresas a gerenciar os negócios, mostra que muitas mulheres brasileiras estão por toda a parte dentro das empresas. Só que em alguns departamentos essa presença ainda é pequena. Nos estágios, a participação ganha destaque com mais de 55%. A partir dos trainees, elas vão perdendo espaço com 42,6%. No quadro funcional, com uma porcentagem de pouco mais de 35%. E na gerência, nas funções executivas e na administração, elas não passam dos 15%. As mulheres são consideradas superpoderosas, porque a mulher pode ter uma grande carreira, mas ela nunca esquece a família. E é sempre a cargo dela o cuidado com a casa, com os filhos. Aquelas mulheres que encontram apoio em casa para dividir essas funções, elas conseguem se dedicar mais às suas carreiras. E dessa forma, ter mais progresso, alcançar cargos maiores, que exigem maior dedicação. Conquistar o cargo tão desejado é como subir as escadas, devagar e bem atento ao caminho a ser seguido. Para muitas mulheres, basta apenas uma oportunidade, uma única porta aberta para que o desafio valha a pena. E com esforço e dedicação, ele sempre vale. Cercada de funcionários, Loris é exemplo de mulher e profissional. Há poucas semanas conquistou a tão sonhada gerência da empresa. E agora faz o serviço que ainda é dominado por homens. Eu comecei fazendo banco, passei por vários departamentos. Foi difícil sim, mas eu falo que o mercado lá fora, de mulheres no trabalho, ela é muito preconceituosa ainda. Mas eu tive essa oportunidade e hoje eu estou aqui. Seguindo os mesmos passos da chefe, o auxiliar-geral Rosa batalha dia a dia para melhorar de cargo. Por aqui não tem moleza não. E ela dá conta do recado e se orgulha do que faz. Eu sinto orgulhosa por ser uma mulher e poder fazer o serviço que os homens fazem. Então aqui, sei lá, para mim não tem diferença. Esse negócio de falar que mulher tem que ficar no fogão, isso aí é tudo só uma mentira. Porque a mulher é capaz muito, mas se ela correr atrás e ela quiser falar, não, eu também posso.